O crime não compensa, eu vou dizer de cor que é Pra roubar o tocar CD, nós pagou, foi de mané O alarme disparou, logo o dono apareceu E para de passar, veja o que aconteceu A casa caiu, a casa caiu Dispaça mané, dispaça O dono desconfiado, ligou para a polícia Os homens chegam na pressão, pode ir passando a vida Fala, chulecento, qual é a novidade? Eu disse calma aí, doutor, é só a trança do alarme De novo, chulecento Calma aí, doutor, eu sou trabalhador O que que tu acha que eu tô fazendo, chulecento? Tá em cana, tá em cana O crime não compensa Esse é o papo do grupo Ciclosone